A mudança de rotina devido à pandemia trouxe a necessidade de adaptações. E isso inclui a convivência com os pets. Com o intuito de auxiliar os tutores, um workshop foi realizado em Alfenas para falar sobre como a nova rotina pode ser mais tranquila também para os bichinhos. Não só as pessoas, mas também os animais têm sofrido muito com essa mudança de rotina. A rotina da casa mudou, a rotina deles mudou. Então acabou que a gente decidiu trazer algo de diferente, fazer algo para que os nossos tutores pudessem ver que existe uma outra possibilidade com os adestradores, com os dog walkers, que vão fazer esse trabalho para que a gente consiga realmente levar essa pandemia para não influenciar tanto na vida desses animais. É muito importante que os dois saibam falar, vamos dizer, a mesma língua para que o ambiente fique agradável para ambos. Tanto no quesito humano, dentro de casa, com relação aos pertences, que para o cão tem uma visão diferente da nossa, e para os pets, para que eles possam relaxar e conviver de forma harmoniosa com os seus tutores. Assim como nós, o cão tem muita energia, e essa energia dele precisa ser gastada, porque a gente sai para trabalhar, a gente sai para caminhar, para correr, nós temos o nosso dia a dia. E a responsabilidade nossa, como proprietário de cachorro, de pets, seja qualquer tipo de animal, é saber que nós temos que dar essa atenção para eles. Todo animal precisa gastar sua energia para evitar a ansiedade, fator que pode trazer problemas em casa e até mesmo para a saúde do pet, mas que pode ser amenizada com a realização de atividades, brincadeiras e passeios. Porque cachorro também tem ansiedade, eles também sofrem, principalmente se verem o dono nessa situação que a gente tem vivido, eles também passam por isso. Então, tem muitos animais que às vezes ou estão comendo muito, ou perderam o apetite, animais que às vezes estão destruindo objetos dentro de casa, coisa que não fazia. É criar atividades entre tutor e pet, brincadeiras que façam com que eles gastem energias. Porque essa questão da energia, de gastar energia, é tão importante para os humanos quanto para os pets. O workshop contou também com uma designer de interiores, que deu dicas de como os tutores podem deixar o ambiente mais seguro e confortável para o animal, promovendo o maior bem-estar, tanto para eles quanto para os tutores. Se é um animal que tem mais acesso dentro de casa, e a gente propor para ele um cantinho bem aconchegante, com caminha, água e brinquedos, se ele vive fora de casa, é muito importante casinha para ele ficar mais protegido, de vento, chuva. Se você não puder comprar uma casinha, uma caminha muito cara, não tem problema, você mesmo pode fazer, pode improvisar, eles vão se adaptar com certeza. E tudo foi realizado no resort Almial, um espaço amplo e especialmente desenvolvido para os bichinhos. O resort conta com profissionais capacitados e é uma ótima opção para quem está sem tempo ou vai viajar e quer prover uma rotina saudável e proveitosa para o seu pet. A gente tem a parte da creche, como eu disse, a gente tem esses adestradores que vão auxiliar na questão do tédio, esses animais vão conseguir sair, vão conseguir ter uma rotina que eles estavam acostumados a ter. A gente tem um lugar um pouco mais afastado da cidade, então a intenção talvez era mesmo trazer eles para conhecerem, ver que a gente realmente tem um espaço onde a gente tem natação, onde a gente tem os brinquedos, a gente trabalha a questão de brincadeiras ao ar livre, a socialização. A gente tem um tempo que faz 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 um tempo O que é o que é o que é?